Nós sempre pedimos aos convidados que vêm ao Persona em Foco que deixem uma mensagem para os jovens atores, para os estudantes de artes cênicas. Que mensagem rápida você poderia deixar para eles, você que tem uma carreira artística e tão bem representa o nosso meio artístico? Uma frase de Confúcio. Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então, a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então, se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. Tem que gostar. E ter respeito por todo mundo do lado.